1, 2, 3 Será que não tem jeito É pra valer, não tem mais volta A sua precisão Será que não tem jeito Que vai julgar e condenar De meu coração Não faz isso não Uma briga assim tão boba Joga fora a história de nós Tenha compaixão Nosso amor é aprendiz O meu engano Fica comigo Porque eu te amo Isso é loucura Então perdoa É pra na gente Fizemos juras Que era um prazer em mim Então perdoa O meu engano Fica comigo Porque eu te amo 2, 3, 1, 2, 3 Será que não tem jeito É pra valer, não tem mais volta A sua decisão Será que não tem jeito Que vai julgar e condenar O amor é aprendiz Eu te garanto O melhor Só vem depois Isso é loucura Isso é loucura Pensar na gente Fizemos juras Que é não pra sempre Então perdoa Então perdoa O meu engano Fica comigo Fica comigo Porque eu te amo Porque eu te amo Isso é loucura Pensar na gente Fizemos juras Que é não pra sempre Então perdoa O meu engano Fica comigo Fica comigo Porque eu te amo Será que não tem jeito É pra valer, não tem mais volta 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 Pra valer, não é Gustavo Muita gravada no TV